Uma pesquisa realizada pela Fé Comércio Mineira mostra que quase a metade dos empresários varejistas do Estado acreditam que o primeiro semestre de 2023 será bem melhor se comparado ao mesmo período do ano passado. Em Governador Valadares, os comerciantes já sentem um aumento nas vendas. Olha a reportagem da economia aqui, pode balançar. Nessa floricultura no centro de Governador Valadares, o estoque de plantas precisou ser reforçado. De acordo com a gerência, a procura está positiva e a época do ano favorece para o crescimento nas vendas. O pessoal começa a mexer mais nos jardins na casa, começam a enfeitar mais, renovam as plantas. Então assim, no primeiro semestre a gente espera também sim, a gente fez até um grande estoque agora, esperando os clientes e estamos muito otimistas. De acordo com a empresa, as datas comemorativas celebradas no primeiro semestre alavancam as vendas. Uma das plantas mais queridas da população é a orquídea, mas outras também são bem procuradas. A data comemorativa é o dia das mães e dia dos namorados, são as principais vendas hoje aqui na floricultura, seguido do dia de finados, mais no final do ano. Mas esse crescimento nas vendas em mês de maio e junho aumenta bastante. Hoje em dia as plantas mais procuradas são plantas ornamentais, para dentro de casa. Hoje a gente tem as palmeiras para colocar dentro de casa, ficus, lirata, que é uma espécie de planta. Flores ornamentais para dentro de casa, enfeite no geral. Nesse outro estabelecimento do ramo de bebidas, as vendas deste ano começam a ultrapassar as do ano passado, segundo o dono. A projeção de aumento é de 30%. A gente espera que o aumento aí chegue em mais uns 30% de aumento de venda a 40%. Está sendo bastante venda mesmo, principalmente no delivery, né? Depois da pós-pandemia, está aumentando bastante o delivery. A gente teve que pedir umas 20 caixas de cerveja a mais, principalmente as que é mais querida do pessoal, né? Saiu bastante. Um estudo realizado pela FEComércio, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, aponta que 42% dos empresários estão mais esperançosos neste primeiro semestre do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Estamos em recuperação da economia, também estamos acompanhando um abrandamento da pandemia, voltando ao novo normal. Isso é um cenário muito positivo para o comércio, para o setor de serviços, para toda a economia, o que gera emprego, renda e movimentação. E isso ajuda a evolução, o crescimento da cidade, especialmente aqui na nossa região, né? E isso ajuda a evolução, o crescimento da cidade.